O que é isso? O que é isso? O que é isso? É namastê só Eu não grito Eu só aproximo o microfone assim Namastê Namastê Só falta uma pirâmide na cabeça Aí você pode falar que é Siren Head O Siren Head tem uma pirâmide na cabeça Uma coisa boa É parecido O nome é Siren Head E é uma pirâmide É quinta-feira Amanhã é sexta-feira Amém, senhor Depois vai ter Depois vai ter Sábado, domingo, segunda E terça Que coisa boa Mas eu vou perder dois dias É por isso que essa semana Tá durando um mês Nossa Senhora Não, não dá a ver Essa semana não tá durando nem uma semana Não, amiga Essa semana tá durando um mês Essa semana não tá durando nem uma semana Vai durar um mês Uma semana que não tá durando nem uma semana Não é nem dia 12 ainda As coisas são rápidas pra mim Não lembro Às vezes eu penso em uma coisa Que aconteceu ano passado E parece que foi esse ano Esse ano eu não lembro de quase nada De interessante Eu só lembro de todos os últimos E ainda tem o Facebook Pra deixar a gente bem Bem nervoso, né Pra lembrar o que ele tava fazendo Eu não uso o Facebook Eu não uso o Facebook Também tô de rosa hoje Bom dia, Murilo Aí, bonitinho de rosa Peraí, vou pegar uma roupa rosa Não, amor Vou pegar uma roupa rosa Eu vou te dar minha mãe, então Peraí Ai, meu Deus do céu Com vocês não tem jeito não, né, cara Eu coloquei rosa sem saber, professor Sério, mano Eu coloco rosa sem saber Professora, hoje não vai dar não Minha blusa rosa tá no cesto Tá no cesto Meu grupo fez algumas perguntas É, a gente já vai Deixa só Deixa só entrar mais uns dois E aí eu já começo a aula Professora, se surpreenda O meu grupo fez Olha só, hein Aprendeu, né? Não A gente fez, né? É, o grupo fez A última vez a gente só perdeu o horário A gente faz A gente faz Por falar em Aprendeu Sabe quem eu lembrei hoje de manhã? Quem? Ah Aí já esqueci o nome dela de novo Da Jennifer Oxi, tem uma rara aí A Jennifer Eu não tenho mais contato com ela, não Quem tinha bastante contato com ela Era a Gabi e o Bispo E o Bispo É, então Ela queria tanto Sabe do que eu lembrei? Eu também não sei do que eu lembrei, né? Mas assim Ela queria tanto estudar naquela escola, cara Que ela foi estudar Ela queria tanto Era o sonho da vida dela Putz Ficou em casa o ano inteiro Ué Verdade A gente tava conversando Mais muito tempo Que a gente tava conversando Aí ela falou Mano, eu queria falar Só que não deu nem tempo de aproveitar Porque É, então Dentro da pandemia Ela queria estudar Mas procurou Amorim Amorim, professora Sempre gostou do Amorim Eu não sei onde é que é ela Eu não lembro o nome da escola Eu sei que era o mesmo É o Amorim É o Amorim Eu acho que é o Amorim Amorim, sim Eu sei que era uma escola que ela queria Porque queria estudar Amorim É o Amorim Que tem teatro Não sei o que, não sei o que lá Aí o ano passado Aí ela falou que A mãe dela concordou Que ia pôr ela pra estudar lá Não sei o que, não sei o que lá E aí ela saiu Teve um mês de aula, gente Um mês de aula E a menina saiu E virou pandemia Azarada Isso Ai Bom O povo tá dormindo Certo Eu vou com vocês aqui Lembre-se do Outubro Rosa Vou tirar aqui meu fundo de tela Só tô nadando Só tô nadando De tocar a roda Bom dia Bom dia O que foi, Biel? Tô todo com tocar a roda Ele tá olhando pra cama Olhando pra cama Pra ver que tem vídeo Não, o João Ele tava entrando Nas outras aulas Só faz dois dias Que ele não vai ganhar O quê? É Estranho O que? O que? O que? Estranho, estranho E o famoso Agora ele tá ferrado Falta análise Ele não falta nunca Não mesmo Porque O João não falta nunca Gente O pior que o nosso Outro companheiro Não tá aqui Vamos lá, o tempo é curto Puts, verdade Pessora Hoje o tempo é curto O Nicolas não tá Eu falo Ele ia dar mesmo A gente ferrou Vai ser o Renan e o Mundo Bom que tá no nosso grupo Porque, ó O meu grupo é eu Almeida e o Nicolas O Nicolas não tá Tá, mas eu quero as perguntas Vamos lá Ah, amanhã Professora O João falou que tá esperando você aceitar ele entrar Tem eu e o Thiago Professora Vamos organizar essa bagunça O João Primeiro eu vejo Primeiro eu vejo o Renan Depois eu vejo o grupo do Biel E por último eu vejo o grupo do Murilo Certo? Tá Espera aí Professora Um só Um só de pegadinho Só um minutinho Que eu vou ter que sair da tela O João tá pedindo pra entrar, professora Quem tá pedindo pra entrar, meu Deus? O João Ah, o João Tá Desculpa aí, foi mal João Te ligam João Atendi Tá, então vamos lá Fala um só Porque eu só preciso escutar as perguntas Beleza Vai lá Almeida, capricha É que a gente fez junto e o Almeida anotou Vai lá, Almeida A gente pegou cinco perguntas A primeira pergunta é Você acha a internet ruim? Tá, próximo A internet ajuda no apreguisado? Que da hora Você acha o uso excessivo da internet ruim? Hum, essa daí tem que reformular Porque se você não definiu o que é excessivo Às vezes a pessoa fica lá 20 horas e acha que tá de boa Entendeu? Tá Dá pra modificar pelo quanto tempo você passa na internet Alguma coisa do tipo Põe um asterisco aí que essa daí precisa melhorar Vai, próximo Tá, tá Você acha as pessoas abuso no uso da internet? Então, essa vai no mesmo esquema Que a pessoa pode ficar lá 20 horas e achar que tá normal, entendeu? Uhum Próximo Você acha o celular pode causar danos no cérebro? Ah, essa tudo bem E é tudo o que? Diz com sim ou não? Sim ou não Sim Tá, beleza Vamos lá, Biel O grupo do Biel, quer dizer Quem que vai falar? Pode ser eu mesmo Então vai eu mesmo A primeira pergunta ficou Se você acredita em Deus Você acha que suas orações ou pedidos ajudam na realização dos mesmos? Nossa, como é que é? Se você acredita em Deus Você acha que suas orações ou pedidos ajudam na realização dos mesmos? Tá, não precisa nem colocar Deus no meio do caminho Aí vai lá que tem o ateu A pessoa tem uma outra crença que não chama Deus, entendeu? Ok, então vai ser o ateu Deixa só a parte da oração Você acha que tem a oração e não sei o que, não sei o que lá Ok Boa Começaram arrasando já Vai, ô Muito bom Você já sentiu algum sintoma de doença e teve certeza que estava doente Mesmo com todos dizendo o contrário? Tá Vai Você acha que temos que crer para ver? O que tem a ver isso com o placebo? Não, é a... Porque se você acredita no negócio... Não, essa daí não tem nada a ver com o placebo Tem sim Se você acredita no negócio, realmente você vê aqui Não, porque eu posso dar um comprimido de açúcar para a pessoa Ou ela está vendo o comprimido e ela acha que é remédio Senhora, calma daqui dois, três anos quando eu publicar minha teoria Já pensou? Teoria do Munho É tipo isso Nossa Mas você não vai ter um comprimido de açúcar para o médico Isso muito Essa daí não Essa daí não tem... Essa daí não vai falar... Essa daí não vai... Oh, meu Deus Essa daí não vai afunilar em placenta Vai, próximo Você costuma fazer algum procedimento não médico para... Como tomar chá ou orar quando fica gripada? Você já perguntou isso lá na primeira Não, a primeira está falando de religião É, dá no mesmo Dá no mesmo Se a pessoa ora... A primeira é sobre orar A segunda é sobre... Não, a primeira é se a oração dela funciona A segunda é se a pessoa faz alguma coisa Ué, se a pessoa já respondeu que ora na primeira Ela vai responder que sim nessa Tá, então a gente tira o orar e fala Um médico como tomar chá ou alguma coisa assim Sim, é É, só tem que reformular Próximo Houve alguma vez em que você foi diagnosticado com alguma doença Mas você não se sentiu mal? Ou só se sentiu mal depois que descobriu? Tá, essa é legal Mas eu não sei onde vai levar vocês Tá, ótimo, vai E aí acabou, né? É, são cinco Tá Só reformula Aqui não passa para o homem Um grande passo para a história O grupo do Almeida já pode trabalhar nas outras 15 Vocês também podem trabalhar nas outras 15 Não, outra... É, e tem que reformular essas duas, né? É, tem que reformular essas duas É, reformular 12 Vai, vai, Murilo Pera, na verdade a gente tem que falar A gente tem que tirar 16 Porque uma você tirou Ah, que seja O meu primeiro Vai lá Meu primeiro Você sabe o que é um abuso infantil? Se sim ou não Tá, pode Se você suspeitasse de algum ato errado Você faria algo? Vai Sim ou não Aí, se testemunhasse alguém fazendo Fazendo um abuso Você ajudaria a vítima? É igual essas duas É igual, né? É Você conhece alguém Que já praticou o abuso Algum abuso? Aí Você já foi Essa daí você vai ter 100% de resposta não Sim É mesmo Essa aí você vai ter 100% de resposta não Então descarta essa Não, é só melhorar Você pode até perguntar isso Mas vai ter que perguntar de outro jeito Não tão na cara, entendeu? Vai ter que tentar Vai buscar outras palavras Pra perguntar isso Porque se tá muito na cara A resposta vai ser não É Você já foi vítima de algum abuso infantil? Essa também a resposta vai ser não Sim A menos que a pessoa Já tenha feito terapia Já tenha superado isso Entendeu? Sim Essa foi a segunda As perguntas Exatamente Essa daí Abuso Pode trocar a palavra abuso Por violência Pessoal O bispo quer entrar Desconforto O bispo quer entrar Entendeu? Tem que reformular Essa é boa Eu falei que era difícil O tema pra vocês Essa é boa Vai ter que reformular Sim É difícil O tema é difícil Porque vocês tem que perguntar as coisas Mas não pode deixar claro Entendeu? Sim Porque se tiver uma resposta Bem negativa Que nem essa daí Do abuso Claro Mas não fez terapia Não resolveu isso Ela vai dizer que não É Ela só vai dizer que sim Se ela já tem isso resolvido Na cabeça dela Entendeu? Uhum Entendi Porque a pergunta é muito direta Pode fazer esse tipo de pergunta Sim Mas tem que encontrar Outras palavras Pra que não fique tão direto Tá bom A intenção tá ótima Vai lá Agora vocês tem lá o tempo Pra reformular essas Ah Percebi que você chegou agora Bisco Percebi Percebi Ô Tô ligando Pessoal Atende aí Na moral Pra gente conversar aqui Particular Tá? Vamos lá trabalhar Não Mas tá bom Eu gostei Eu gostei do livro Das perguntas De todos vocês Olha como vocês estão Crescidinhos Gente Que orgulho O senhor Renan Já falou? Já O grupo dele Nossa Vocês estão tão crescidinhos Tão bonitinhos Agora vem a parte penosa De eu ficar quieta E aí Essa é uma parte penosa Pra mim Calma bispo Calma Tem uma coisa chamada despertador Eu vou te apresentar uma coisa chamada despertador Ele não é a mãe É um negócio que tem no seu celular Meu despertador é Eu dou o celular E a minha mãe também É, então Mas não precisa ser Pois é Mas não precisa ser Ué, ele tá Ô bispo Ele tá querendo fazer O trabalho Não resmunga não Vou ficar quieta aqui, tá? Professora Ó a boca Professora Por exemplo Eu posso fazer Ué, mas você conversa com ele, bispo Não adianta você reclamar pra mim O que eu posso fazer? É, morrido Eu já tô tentando ajudar, pô Reclama com ele Não reclama pra mim? É eu, hein Só porque eu falei que vocês estavam crescidinhas Agora vai começar a fazer coisa de criança, é Ele pegou meu lápis Ô bispo Mais um Mais uma palavra Feia E eu vou tirar você da sala Ok? Ok? Não reclama pra mim Não reclama pra mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto